O que é isso? E aí E aí E aí E aí Todo mundo E aí 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 Mais uma vez E aí 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 Paraná, wei, Paraná, Paraná, wei, 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 Paran Say yeah Mas eu tô vindo, sei lá! Say yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh Say yeah Yeah, yeah, yeah Say yeah Say yeah 日暗 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL